Olá, amigos, como estão? Bem, buenos dias. Antes de a gente começar, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu estou com muita saudade de todos. Saudade das nossas aulas pessoais, saudade de pessoas, de encontrar vocês, daquele abraço que eu sei que todos gostam de dar nativa ali. Então, é um prazer estar aqui com vocês, aqui é o La Maestra do Espanhol, da Elaine Medeiros. Nós vamos dar continuidade aí ao nosso ensino-aprendizado da nossa língua espanhola. Nós já começamos, já iniciamos lá no começo do ano. E aí nós vamos dar continuidade, nós tivemos que dar essa parada, nos afastar, ficar nas nossas casas por conta das recomendações. Mas agora, por meio dessa alternativa, por meio da nossa telinha, nós vamos dar continuidade, continuar assistindo a aula. E eu sei que vocês gostam aí do outro lado da telinha, né? Vocês gostam da telinha no smartphone, no celular, no computador, no tablet. Então, é por meio dessa ferramenta que a gente vai continuar o nosso ensino. Antes da gente continuar a nossa unidade 2, que nós já começamos também, só queria relembrar um pouco sobre a unidade 1, que nós começamos a estudar. Lá na unidade 1, nós, que tem como título, hablas espanhol, buenos hola chicos, perdão, hola chicos. Então, lá nessa unidade 1, nós aprendemos a saludar. O que que são os alunos? Muy bien, os alunos são as saudações. E nós aprendemos também a apresentar-nos em espanhol, não é? Como a gente se apresenta em espanhol. Então, hola amigos, como estão? Eu sou Delany, meu nome é Estelany. Nós aprendemos também a apresentar os principais saludos, né? Do horário do dia. Nós combinamos um saludo que a maestra iria usar em la classe. Quando chegamos à la classe, a maestra diz, buenos dias, meninos. E os alunos dizem, buenos dias, maestra. Então, essa é a nossa principal saludo de las classes de espanhol. E agora, vamos a continuar. Nossa unidade 2, no nosso livro didático, ela tem como título, buenos dias, né? Muito bem. E está na página 16 e 17, o início aí da nossa unidade. Nessa unidade, buenos dias, nós vamos continuar hablando sobre los saludos. E vamos ver aqui el saludo principal para cada horario de día, né? Então, nós sabemos que o primeiro horario do dia é a manhã e é o horario também que nosotros vamos a la escuela estudiar por la mañana. Por isso que en la escuela utilizamos buenos dias. Nessa unidade, além dos saludos, nosotros vamos tratar, vamos conocer también las despedidas en español. Como se despedir en español. Entonces, para recordar, nós aprendemos a una canción. Lembram? Lá no iniciozinho da nossa unidade 2. Levei uma canción, um videozinho, que eu deixei o link lá no final. E o nome do vídeo, que eu quero que vocês voltem, né? Lá no YouTube, para vocês darem uma olhada novamente, para vocês cantarem, praticarem o nosso vocabulário da aula de hoje. Então, a letra da canção. A canção é Buenos Dias, canção infantil. Então, nós temos aqui, que ela diz mais ou menos assim, né? Vamos lembrar? Buenos dias, canção infantil. Canto eu, se cantas com cantas, é o dia melhor. Buenos dias, canto eu. Buenos dias, cantar é o melhor. Cantar é o melhor. Buenos dias. Essa aí é a canção que a gente ouviu lá no iniciozinho da nossa unidade 2. Ela é uma canção, a letra é super fácil. Eu coloquei aqui os sinfonizinhos, as letras. O que é que diz a letra da canção? Para a gente poder ler, escuchar e cantar. Ler, escuchar e cantar, para a gente saber o que é que significa. Então, eu quero que vocês acessem o linkzinho do vídeo, para vocês verem novamente, cantar e dançar na sala de casa. Chama o papai, chama a mamãe, pratica o vocabulário. Sim? Então, vocês continuando aqui, está. Nós sobrevivemos lá, personagem, usando aqui o saludo despedido. Despedido. Então, o que é aí? Buenos dias. Como estás? Então, sempre que a gente vai saludar alguém, a gente usa o saludo e também a pergunta, a pergunta de portesia. Como estás? Como está você? E para responder, hola, estoy muy bien. Hola, estoy muy bien. Então, essa é a resposta de saludo que a gente usa, né? Hola, como está? Yo estoy bien, gracias. Yo no estoy muy bien. Yo estoy fatal. Yo estoy triste. Yo estoy enfadado. E por aí vai. Mas o que eu espero mesmo é que todos respondam. Hola, estoy muy bien. Vamos praticar? Pratique aí. Com a mamãe, com o papá e com seus irmãos em casa. Sim? Oi, saludos. Las despedidas. Quando nosotros estamos en la escuela, a maestra usa saludos e despedidas. Quando la maestra vai a la casa, se acabou la clase, entonces la maestra dice o que? Adiós, niños. Adiós. E los niños? Hasta mañana, maestra. Hasta la próxima clase. Entonces, siempre que a gente va a salir, a gente va a despedida. Si usted va a salir de casa, cuando la cuarentena acabar, nos vamos salir de casa e ir a la escuela. Entonces, si ustedes van a despedirse. Adiós, papá. Adiós, mamá. Hasta luego. E aí, para cada horário do dia, nós temos un saludo especial. Un saludo específico. Por la mañana. Que hora es en el despertador de la niña? Son las siete y punto. Las siete de la mañana. Hora de ir a la escuela, né? Ela está fazendo o que? Está se despertando. A hora que a gente acorda para ir a la escuela. Se despertar para ir a la escuela. Hay que levantarse. El día ya empezó. Lembra da canção? Hay que levantarse. Entonces, por la mañana, qual é o saludo que utilizamos? Buenos días. Muy bien. E aí, a gente chega da escola. A gente vai almoçar. Guardar material. Depois a gente vai fazer a tarea. Porque a gente vai rugar. Después de la tarea de casa, vamos arrugar. A gente vai brincar. Qual é o horário do dia? Quando o solzinho já está quase indo embora. É o horário da tarde. E qual é o saludo que utilizamos a tarde? Buenas tardes. Muy bien. E agora? Llegou a noite. Olha o despertador. O valor do menino. Que hora é? São as dez em ponto. As dez da noite. Quando a noite chega, nós utilizamos... Buenas noches. Muy bien. Agora quero todo mundo recapitulando, né? Vamos lá. Por la mañana. Por la mañana. O que é o que decimos? Buenos dias. Muy bien. E a tarde. Quando a tarde chega, nós dizemos... Buenas tardes. E por la noite? Quando chega a noite? Buenas noches. Aí estão os principais saludos. De acordo com o horário do dia. Um saludo para cada horário. Hora de praticar. Hora de la práctica. Hora de estudar. Né? Estudiar el vocabulario de la página 19. E na página 19 de nuestro libro hay vocabulario de la saludos y despedidos. Nesse vocabulario, ele vem também no CD. Lá tem a pista do CD. Você põe para tocar. Pede o de boi para o papai e a mamãe. Escucha e habla. Escucha e repite. É um vocabulario para praticar. E como é que a gente pratica o vocabulario? Hablando. I quer hablar. I quer escribir. I quer escuchar. Sim? Eu preciso que você veja aqui também as páginas 2021. Porque não foi passado anteriormente. Pode ser que o seu livro já esteja feito. Se não tiver, eu peço que você faça. Praticando também o vocabulario. E contesta as páginas 22 e 23. Que é uma questãozinha também adesivo. Tem questãozinha adesiva. Questão prática e escrita. Para você praticar o nosso vocabulario de hoje. Aqui embaixo também tem o linkzinho da canção. Então, nós temos aí. Canção infantil. Buenos dias. Que é a leitinha dessa canção que nós colocamos aqui hoje. Eu peço que você vá lá no YouTube. E pegue ajuda para a mamãe para você ir lá. Para você poder assistir o vídeo. Escuchar e cantar. Puede dançar. Em uma classe. Puede cantar. E curtir. Assistir outras peças. Para praticar o vocabulario. Sim? Muito bem. Então, vocês muitas graças. Muitas graças por sua atenção. É um prazer estar com você. La maestra de espanhol. Le estranha mucho a todos. Le estranhar. Que é a expressão espanhola. Usada para dizer que você sente saudade. Que você sente calma. Então, yo le estranho mucho. Espero que estejamos logo logo. Na nossa sala. Em nuestra escuela. Sim? Muitas graças, meninos. Hasta luego. Hasta a próxima classe. Adiós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.